Olá, boa noite. O SCC News começa agora com as principais notícias desta segunda-feira, 22 de fevereiro, em todo o estado. Na edição de hoje, nós vamos ver que Chapecó deve adotar medidas ainda mais extremas para conter a Covid-19. A cidade pode passar por um novo lockdown, com atividades suspensas em setores como comércio e a prestação de serviços. Tudo para tentar conter o avanço da doença. E Santa Catarina ultrapassa as 200 mil doses de vacinas aplicadas contra o coronavírus. O objetivo do governo do estado e das prefeituras é agilizar o processo de imunização, mas o desafio é evitar o fim do estoque de vacinas. O SCC News já está no ar. Olá, segunda-feira começando a semana com muita informação, muita atualização também, principalmente com relação à saúde aqui em Santa Catarina. Chapecó, no oeste do estado, a gente vem mostrando a situação do oeste ao longo das últimas semanas, está vivendo um momento muito problemático por causa da Covid-19. Não se fala em outra coisa que não a iminência de um lockdown que pode acontecer. Vanessa Presotto é quem tem as informações. Olá, boa noite a todos. É isso mesmo, Bruna. O cenário está bem complicado por aqui. E durante todo o dia de hoje, houve rumores de um novo lockdown. De Brasília, o prefeito anunciou uma live ainda hoje para falar sobre o assunto. Lembrando que Chapecó ainda vive o colapso no sistema público de saúde. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, de uma semana para outra, houve um aumento de 180% no número de óbitos e um salto de 100% no número de casos ativos. São 3.643 casos ativos confirmados neste momento. Mesmo tendo ampliado a capacidade de leitos, todas as UTIs para a Covid-19 estão ocupadas. Vanessa Presotto, de Chapecó, para o SCC News. E a Vanessa está acompanhando nesse momento, né? A qualquer momento pode começar então essa live que o prefeito anunciou hoje ao longo da tarde, que deve trazer as atualizações e um provável, sim, decreto de lockdown para uma parte aí da cidade de Chapecó, principalmente comércio, prestação de serviços. Então, a qualquer momento, qualquer informação que a gente tiver sobre essa situação, a gente atualiza você, até porque esse tipo de situação de lockdown a gente só viveu no ano passado, né? Então, agora, vendo tudo isso acontecer mais uma vez e no oeste do estado, difícil a situação, né? E complicado também na Grande Florianópolis, em São José, um sinal de alerta. Uma UPA utilizou em quatro horas o estoque de oxigênio, que deveria durar 12 dias. Lembrando que a UPA serve para o atendimento inicial para a estabilização do paciente, que não tem os mesmos recursos de um hospital para atender. A secretária de Saúde falou sobre o assunto e também aproveitou para fazer um apelo. Chegamos num momento mais crítico no nosso município e também no nosso estado em relação ao Covid-19. Hoje, os nossos leitos estão todos ocupados com pacientes utilizando oxigênio. Estamos com um paciente entubado de 33 anos. Na madrugada que se passou, o consumo de oxigênio se deu em quatro horas, sendo que esse consumo se dava em 12 dias. Então, aqui fica um alerta. Governo Federal, Governo Estadual, precisamos de ações urgentes para os nossos municípios. Atualmente, a cidade de São José está com uma taxa de ocupação de UTI em 86,79%. Nesse momento, tem 11 leitos disponíveis, mas a gente sabe que, como a ocupação também é muito dinâmica, ocupa e desocupa muito rapidamente, esses leitos podem rapidamente também serem ocupados ali na cidade de São José. E Santa Catarina ultrapassou as 200 mil doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19. Quem traz as informações para a gente é a Graziane Ubialli. E a gente quer saber se o estado está conseguindo agilizar essa imunização, o que já era uma intenção e a gente já mostrou aqui, né, Grazi? Porque estava indo bem devagar. Como é que está agora essa situação? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Exatamente, agora parece que está avançando num ritmo um pouco mais acelerado. 204 mil vacinas já foram aplicadas, então, nos grupos prioritários, que fazem parte aí, né, desses grupos que o governo decidiu, segundo o Ministério da Saúde. 156 mil vacinas correspondem à primeira dose e 47 mil vacinas já fazem parte aí da aplicação da segunda dose. De sexta-feira para cá, houve um aumento de quase 11.500 vacinas aplicadas. Esses dados, eles estão no balanço parcial de vacinação da Secretaria de Estado da Saúde, que foi divulgado hoje. E olha só, Bruna, o estado também guarda as vacinas aí para aplicação da segunda dose como uma forma de garantir que todas as pessoas que receberam a primeira também recebam a segunda e tenham, então, o esquema vacinal completo. Isso porque poderia até vacinar, né, utilizar essas vacinas que estão na reserva para ampliar o número de imunizados. Mas não temos a garantia do Ministério da Saúde se é permitido ou não fazer isso. E também não temos ainda informação se quando vamos receber mais doses para garantir que essa segunda dose também seja aplicada. Portanto, a gente segue ainda aguardando aí informações do Ministério da Saúde sobre a vinda de mais vacinas para Santa Catarina, que até agora recebeu pouco mais de 298 mil doses. Eu volto com você. Obrigada, Grazi, pelas informações falando aí a respeito de imunização. Agora a gente vai dar uma olhada, lembra que eu falei que o prefeito João Rodrigues pode a qualquer momento trazer as informações? Ele está ao vivo aí pela rede social da Prefeitura de Chapecó para trazer essas informações, o que pode ser de fato um decreto de um novo lockdown na cidade. O prefeito, lembrando, está em Brasília e está fazendo toda essa movimentação de lá. Vamos dar uma olhada no que ele está dizendo. Vamos dar uma olhada. Ele está falando a respeito da situação da cidade de Chapecó. Eu também vive a mesma situação, então é algo inexplicável. Mas eu quero falar o que nós vamos fazer a partir de agora. Sempre fui e sempre serei contra fechar tudo. Eu não acredito que fechar tudo resolva. Mas neste momento não prevalece a minha opinião pessoal. Nós temos que compartilhar as decisões para tomarmos a melhor decisão. Então, ouvindo o comitê com o vídeo, foi formado já no mandato passado. Olha só, a gente está com alguma dificuldade de captar o áudio do prefeito, mas ele já começou dizendo que sempre foi contra fechar tudo na cidade. Só que diante da situação que a cidade chegou, a cidade de Chapecó, colapso total da saúde, pelo visto, vem medida restritiva. A gente vai continuar acompanhando e trazendo também os detalhes para você. Enquanto isso, a gente vê se consegue dar uma ajustada nesse áudio para poder captar o que o prefeito está dizendo. E olha, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou hoje o quinto caso da nova variante do coronavírus em Santa Catarina. A paciente é uma mulher de 54 anos que mora no Amazonas. Ela estava hospedada em Rio do Sul, onde foi atendida na unidade de pronto atendimento e transferida para o hospital doutor Valdomiro Colauti, em Ibirama. Ela já teve auto-hospitalar. Esse é o quinto caso da nova variante em Santa Catarina. Dois casos já tinham sido registrados em Joinville e dois casos também registrados em Florianópolis. Lembrando que até agora o que se sabe é que ele transmite mais rápido. Sobre letalidade não se sabe muito, mas que de fato essa variante acaba transmitindo muito mais rápido para outras pessoas. E os números da pandemia voltaram a preocupar também na região da Foz do Rio Itajaí a Sul. O número de casos e óbitos não param de aumentar, gente. E os leitos de UTI e Covid na região já beiram colapso também. O último boletim divulgado pela ANFRE mostra que a Foz do Rio Itajaí soma 66.601 casos de coronavírus e 945 óbitos. São 2 mil casos e 35 mortes a mais que há 10 dias. Outro dado negativo na região é em relação aos casos confirmados para cada 100 mil habitantes. Balneário Camboriú lidera esse ranking entre as cidades maiores, com 12.731. Balneário Camboriú é a cidade da Foz do Rio Itajaí com mais casos ativos da doença, 399. Os números refletem na taxa de ocupação das UTIs. Enquanto no dia 1º de fevereiro a ocupação era de 63%, agora já está em 90% com apenas 3 leitos livres. Os números nos preocupam, mas também porque sempre após 15 dias, feriados prolongados, onde há uma circulação maior de pessoas, esses números podem aumentar. Mas reforçamos a importância de que essas pessoas tenham higiene das mãos, o uso de máscara e distanciamento sempre que necessário, para que a gente possa ter um atendimento eficaz e a cada dia melhor. Com uma taxa de letalidade de 1,99%, Itajaí é a cidade catarinense com mais de 100 mil habitantes, onde mais pessoas que pegaram a Covid-19 vieram a óbito. Também chama atenção a taxa de letalidade de penha, de 1,57%, e de navegantes, de 1,54%. Os números são mais altos que a taxa de Florianópolis, por exemplo, que é de 0,82%. O município de Itajaí tem quase 16 mil casos confirmados de Covid-19 e 342 óbitos em decorrência da doença. São 26 mortes a mais do que no início do mês. A UTI Covid, que estava a 45% ocupada no dia 1º de fevereiro, agora está com 85% de lotação. O município já fala na abertura de novos leitos para evitar o colapso no sistema de saúde. Hoje à tarde nós tivemos uma reunião importante, reunião, com o nosso superintendente da SUR, representando a Secretaria de Estado, justamente rediscutindo a possibilidade de abertura de novos leitos. Nós sabemos que até ontem nós tínhamos um índice de ocupação de 91% no município de Itajaí e 83% no vale de Itajaí. Nós no município de Itajaí já estamos nos organizando, estamos organizando contra a questão de insumos, IPIs, e nós estamos trabalhando diuturnamente para a proteção da nossa comunidade itajaíese. A maior cidade de Santa Catarina está em alerta também por causa da superlatação nas UTIs destinadas aos pacientes de Covid. Quem tem as informações para a gente para atualizar esse cenário lá em Joinville é o David Sacramento. Olá Bruna, neste momento Joinville conta com 2.409 casos ativos do novo coronavírus. Apenas dois leitos do SUS estão disponíveis para o tratamento do novo coronavírus, 2.84 leitos da rede pública de saúde. Já na rede privada restam apenas 12 leitos do 2.84. Isso significa que a lotação hospitalar de Joinville vai a 81%. A prefeitura continua aqui ainda com o processo de vacinação. No fim de semana foram realizados 400 agendamentos, 380 profissionais da saúde e 20 idosos com mais de 90 anos. David Sacramento para o SCC News. A gente conseguiu agora ajustar aí o áudio, parece-me que era o problema na transmissão do prefeito João Rodrigues. Vamos ouvir o que ele está dizendo sobre Chapecó, sobre as medidas restritivas? Chapecó, depois isso também vem em São Miguel, já está em Xenxerê, ou seja, Porto Alegre também vive a mesma situação. Então é algo inexplicável, mas eu quero falar o que nós vamos fazer a partir de agora. Sempre fui e sempre serei contra fechar tudo. Eu não acredito que fechar tudo resolva, mas neste momento não prevalece a minha opinião pessoal. Nós temos que compartilhar as decisões para tomarmos a melhor decisão. Então, ouvindo o Comitê Covid, que foi formado já no mandato passado e mantém-se nesse mandato, do qual médicos, especialistas, empresários participam e nós discutimos colegiadamente todas as nossas decisões. Final da tarde agora, quando conversei com a nossa equipe de trabalho, estou em Brasília, juntamente com o doutor Tiago, temos uma audiência amanhã com o ministro da Saúde, quem sabe tenhamos ali, não digo uma solução, mas uma luz no fim do túnel para amenizar tanto sofrimento. Então, conversando com a nossa equipe da Saúde, a informação que tive, que continuam lotadas as unidades de saúde, os ambulatórios Covid, o hospital, a UPA, e não diminuiu, não diminuiu o número de pessoas com problemas mais crônicos, mais graves em decorrência do Covid. Me perdoem, meus amigos, não é minha vontade, não é meu desejo, não é minha prioridade, mas eu não vou fechar tudo. Nós não vamos fechar tudo. Nós simplesmente tomaremos uma decisão a partir da meia-noite de hoje, até a próxima segunda-feira. Eu peço a compreensão e a colaboração de todos. Vamos lá, o que nós faremos a partir de agora? Primeiro, todo e qualquer cidadão que positivou o Covid será monitorado. E aquele que estiver circulando pelas ruas da cidade, participando de qualquer encontro que não seja o isolamento para passar a fase do Covid, ele responderá criminalmente por isso. Não sou eu que estou decretando, já responderia, só que agora nós vamos fiscalizar com denúncias que poderemos receber dos vizinhos, dos amigos, dos conhecidos, ou até mesmo pelo monitoramento que poderá ser feito através do agendamento que foi feito nos ambulatórios do Covid. Então, se você souber de alguém que testou positivo e anda circulando pela cidade, denuncie, porque isso é uma verdadeira arma. Ele pode estar sintomático, mas quando ele passar o vírus por alguém, essa pessoa poderá estar precisando de uma UTI. Por outro lado, nós vamos suspender os serviços a partir de amanhã. Só vamos manter serviços essenciais. Por exemplo, transporte coletivo, nós vamos manter. 50% de ocupação em todos os ônibus. Serão fiscalizados pela Guarda Municipal. Supermercados mantêm-se as atividades, porém, com 30% da capacidade de ocupação dentro de cada estabelecimento comercial. Será feita vigilância permanentemente, eu quero pedir aqui, o apoio dos gerentes e dos proprietários, dos mercados, mini-mercados e também dos atacados. Se todos vocês ajudarem, é poucos dias que nós vamos viver esta restrição. Nós não queremos fazer uma restrição de um mês. É de pouco tempo. É só dar uma isolada do vírus para voltarmos próximo da normalidade. Restaurantes, todos estão fechados até a próxima segunda-feira. Até domingo à meia-noite. Bares, similares, lanchonetes, igrejas, todas sem atividades. A partir de amanhã, em outras palavras, sendo mais educado, o toque de recolher. Ou seja, a partir das 21 horas, será proibida a circulação de pessoas em qualquer ponto da cidade, exceto que esteja indo na farmácia comprar o medicamento, ou retornando do trabalho, como tem atividades que permanecerão em atividade. Por exemplo, as farmácias, o supermercado, o posto de combustível, a indústria permanecerá em atividade. Então, nós queremos fazer esse apelo a todos e a todas. Se todo mundo ajudar, é só uma semana. Se nós diminuirmos o índice de contágio, se amanhã o ministro Pazuello liberar as vacinas que estamos pedindo para Chapecó, a gente volta à normalidade logo, logo. Está aí o prefeito João Rodrigues, de Chapecó, ao vivo falando direto de Brasília e trazendo aí novas restrições bastante extremas para a cidade de Chapecó para a próxima semana. Igreja, lojas, restaurantes, bares, tudo fechado por uma semana. A gente vai continuar acompanhando, trazendo essas informações para você, porque somente serviços essenciais vão funcionar durante uma semana em Chapecó para tentar frear a Covid-19, uma vez que o sistema de saúde está em colapso total. Não tem mais vaga em Chapecó. A situação é realmente muito crítica. Eu vou para o intervalo rapidinho, logo mais estou de volta. Eu vou para o intervalo rapidinho, logo mais estou de volta para a Covid-19, uma vez que o sistema de saúde está em colapso total. Eu vou para o intervalo rapidinho, logo mais estou de volta.